Nesse vídeo eu vou trazer detalhes sobre o caso de preconceito sofrido pelos filhos do casal Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Inclusive, vou te mostrar o exato momento em que a mulher responsável pelo ataque foi expulsa do restaurante e presa pelas autoridades portuguesas. E seja bem-vindo ao canal Aqui Notícias BR. Meu nome é Thiago Silva e eu estou aqui para te manter informado. O fato aconteceu da seguinte forma. O ator Bruno Galhaço e sua família estavam em um restaurante em Portugal quando perceberam que uma senhora de pele clara começou a falar algumas coisas na direção de seus filhos. A Giovanna Eubank percebendo aquela atitude da senhora e vendo que seus filhos estavam sendo agredidos pelaquela mulher, logo de imediato ela tomou uma atitude e foi para cima da mulher defendendo seus filhos como uma verdadeira mãe faz. Acompanhe o vídeo comigo. A Bíblia está nojenta, uma filha de uma puta. Isso você é horrororosa, querida. Você é nojenta. Olha o meu estrado, olha o meu estrado. Olha a tua cara. Olha a tua cara. A Bíblia está nojenta. A Bíblia está nojenta. Isso não é amarra, você está nojenta. Você merece o que? Você merece o que? Você merece o que? Você merece uma porrada na sua cara. Isso você merece. E lembrando que os filhos do ator não foram as únicas pessoas a serem agredidas por essa mulher. Ela também teceu alguns comentários preconceituosos em relação a alguns turistas angolanos que se encontravam ali. E a atitude dessa mulher causou revolta ali entre os clientes do restaurante, a ponto dela ser escoltada pela polícia portuguesa porque temia ser agredida por todos. Acompanhe o vídeo comigo. Vai! Vai presa, racista filha da p***! Vai filha da p***, vai presa! Vai! Vai se fuder! Vai presa, racista filha da p***! E esse é um fato que acontece todos os dias, a todo momento. Eu mesmo particularmente já fui vítima e sou vítima ainda hoje desse tipo de atitude. Quantas vezes eu já entrei em uma loja e a moça olhou torto pra mim, o atendente olhou torto pra mim. Quantas vezes eu entrei em uma rua e a pessoa ao me ver mudou de calçada. Quantas vezes a pessoa apertou a bolsa, eu passei perto da pessoa e ela apertou a bolsa com medo de alguma atitude da minha parte. Infelizmente, isso nunca vai acabar. Eu quero saber a tua opinião em relação a esse fato. Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar uma playlist toda especial contendo outras informações sobre os famosos. Espero que você goste. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.